Bem-vindos ao Budag Nerd! Vamos conferir agora a versão demo do jogo Yoshi's Crafted World, então fica ligado aí! Então tá, galera! Vamos curtir aqui a versão demo do Yoshi's Crafted World! E hoje é dia de devorar o mundo! Hoje é dia de Yoshi! É isso aí! Vamos lá, então! E o seguinte, galera, hoje a gente vai jogar com dois jogadores, porque esse game tem um modo co-op pra dois jogadores do mesmo console, né? Eu sou o clássico, só pra dizer, tá? É, eu sou o mais vermelhinho! Beleza, vamos lá, hein? Uh, deixa eu pegar as moedas todas! Pera! Uh! Te engoliu! Meu Deus, que sem-vergonha! Sério! Olha aí, eu te salvei, ó! Vamos lá, hein? Tá, beleza! Vamos pegando as moedas, porque as moedas são um conjunto! Olha aí, pode... Uh! A gente viu? É! Tá aprendendo os controles ainda aqui! Tá! Ah, olha aí, ó! Ah, o pulo flutuando, né? Se a gente segura, é o botão de pulo! Tá! Ah, tá! Essa é a caixinha de aviso pra ensinar isso! Uh, deixa eu testar! Beleza, consegui pegar! Uh! Sei lá o que é essa margarida, mas eu peguei uma margarida... Não, não é uma margarida! É uma margarida? É uma margarida! É, essa florzinha aí! Ah, deixa eu tentar acertar nele! Ah, peguei na garupinha! Tu não me joga nele! Tu tem que jogar um ovo! Pera aí, deixa eu... Ah, tu arremessa! Uh! Aí! Ah, que legal! Ah, os dois ficam mais fortes! Eu, tipo assim, eu pulei na tua garupinha sem querer, eu nem sei como é que faço! Aí, ó! Aí a gente fica mais forte, o ataque fica mais poderoso! O que que tu apertou pra ficar na garupinha? Eu pulei! Ah, é só pular, né? É, tá! Beleza! Ah, podia ter coisadinho ele! Ah, se engole ele, aí fica com ovinho! Se pulei em cima, não é ovo! Olha o cenário, que loucura! Que viagem! Tá muito bonito! Que te achou que ia escorregar! Tem uma dica aqui, ó! Ó! Tá criando um ovo! Depois de engolir o inimigo, ó, o Yoshi vai criar um ovinho! Tá, esse aí já foi, meu bem! Esse menu tá atrasado! Engole ele aí, ó! Não, acho que é tu que tem que engolir! Ah, tá! Ah, eu consigo engolir por baixo! Não! Meu Deus, que gulosa! Pressione pra ativar o cursor de mira, ó! Use o controle pra mirar e pressione para arremessar o ovo, tá? Beleza! Ai, peraí que agora... Peraí! Tá, já foi um! Ah, joga lá em cima! Ah, tá! Não é tu que me atrapalhou, aí, ó! Nossa, que ótimo! Olha aqui, que loucura! Eu tô sem ovinho, aí! Meu Deus! Já nem sei mais! Olha tudo! Jogar de dois é muito doido! Uh! Um monte de corações! O que esse coração faz? É a vida? É a nossa vida! Tá, pega aí pra tu ter o ovinho! Ah, tá! Peraí, como é que eu acerto aquela nuvem aí? Olhei, me engoliu! Depois eu que sou golosa! Ah, tá! Ah, deixa eu me acertar aqui! Ah, colou o botão que é... No mesmo! Ah, no mesmo! Ah, saquei! Tá, agora eu enfeiti! Uh, peguei tudo! Ha! Vamos ver a dica aqui! O Yoshi pode arremessar ovos à distância, mirando com o controle e arremessando com o botão! Tá, beleza! Ah, agora eu que tenho, né? Ou é tu que tenho? Ah, é tu que tenho! Jogar lá na margarida! Tá, mas tu pode jogar no cenário inteiro? Tenta! Vamos ver! Ah, tá! Jogar no bichinho! É, ó! Tem a... Aí, ó! A vaca saiu voando! Tenta na casa, porque ficou com... Ó, fica com o contorno! Fica com o contorno? Aham! Ah, tá no presente aqui! Toca em tudo! Toca em tudo! Tá, e preciso pegar mais... Aqui, ó! Aí pega aí mais ovinho! Aí sim! Aí sim! Tá aí, finito? Já pega um monte pra ti também! Meu Deus! Tá, não! Tem fim! Vamos destruir aqui tudo! Ah, será que tem essas florzinhas? Olha lá! Ah, tem um bichinho lá! Tem um inimigo lá em cima! Onde? Lá! Ai, tem! E essa moedona aí? Pegar já! Tá! Tem mais alguma coisa? Isso aqui não, não! Ó! Uma árvore! Tudo que é do cenário! Ai, jogou em mim! É tu sai da minha frente aí! Deixa eu ver! Meu Deus! Dá pra destruir tudo! Pera aí! Tem mais coisa pra cá? A Gabi é a vândala aqui do mundo do Yoshi! É! A Gabi quer destruir tudo! Por que um ovo é amarelo? Ah, é! Porque sim! É tipo um potinho feio! Aqui tem outra vaca! Aí, ó! Tá! Nossa! Que amor esse jogo! E aí? Acho que é aqui, ó! Aí! Aí! Vamos lá! Uh! Carnaval! Boa! Eu tô sem ovo agora! O que é isso? Ah! É checkpoint! Ah! É checkpoint! E aí? Essa risada foi malévola! Malvadinho, ó! Você acha que eu encontrar? Joias! Esse! Mais uma vez! Na verdade, você não vai nem sair desse lugar! Eu gostei da interpretação! E os Oscars, também! Ah, ele desmanchou o trenzinho! Hum! O que isso quer dizer? Ah! Sem o tren funcionando, você vai ficar aí a ver os trilhos, né? Boa sorte encontrando as peças que faltam! Ah! Ele escondeu no cenário? Ele deve ter escondeu as peças! Ó, aqui acho que já dá pra... O negócio da Gabi é destruir, né? A Gabi tem aquela mania da destruição, né? Ó! Ah, peraí! Me diz o que eu fiz! Nem sei jogar com ele! Ali, 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 ali! Ali, ali! Aí! Já pegamos uma! Ah! Nem vi que era uma peça! Aqui, ó! Dá pra acabar com esses aqui também! Não, é! Vamos acabar com a raça deles! E coitado, eles nem viram! Beleza! Ah, tá! Deixa eu pegar uns ovinhos aqui também, que eu tô sem ovinho agora! Ó, aqui, ó! A nuvem, ó! E acho que estrauz também, as prisão, tamo aí! Ah, tem uma flor ali dentro, ó! E, ó! Vê se dá pra caminhar ali! Ixi, eu errei o negócio! Vê se dá pra caminhar! É! Melhor, né? É mais fácil! Não tem mais nada de pra trás! Deve ter, vamos lá! Olha lá, ó! Tem alguma... Olha lá, ó! Que sarro! Pronto! Opa! É um goleiro aqui, tá? Ah, aqui é por trás, ó! Ah, eu já ia jogar o ovinho, não precisa! Pega aí! Já vem junto! Ah, precisa ir junto! Vamos barbarizar aqui, senhora! Uhul! Vamos fazer uma festinha! Aí! Ah, só falta uma flor, ó! Tá! Tá! Engole aí! Engole só aí! Eu acho que já foi, né? Já tá cheio! Ah, ainda faltam duas peças, hein! Tá! Tá procurada! Esses trenzinhos aí não dá pra quebrar? Tá bem folgada! Não dá, esse aqui não dá! Não, eu digo assim, ó! Ó, aqui tem uma flor, aqui, ó! É, isso aí é a força cenográfica! É! Vamos pra cá, ver! Vou pôr mais um! Beleza! Voltar aqui! Ó, esse cone aí, se jogar aqui não! Aí eu quero quebrar tudo! O negócio da gaveta destruir! Pra cá, ó! Eu acho que é mais pra frente, aí é o checkpoint já! Vamos tentar mais pra frente aqui, a gente vê se tem... Essa casinha aqui, essas coisas aí, ó! Tô na neura de destruir tudo! Aqui, ó! Aí, ó! Nossa, aí um monte de moeda pela chaminé! Eu tinha te engolido! Ali, ali, ali! Não, agora eu não quero mais! Quero jogar sozinha! Ah, ali, ó! Ai, ficou com meus ovos! Joga! Tu tem que coisar a peça quando tu tá em cima de mim! Nossa, o negócio é caótico jogar de dois! Meu Deus do céu! Olha ali o tamanho da... Olha ali! Ali tem coisa também, ó! Tá! 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 Engolhar? Senta! Eu só saí de cima! Não dá! Joga nele aí! Aí! Aí, sim, ó! Aqui tem uma nuvenzinha, ó! Eu tô sem ovo! Ah! Ah, não, eu tô... Eu joguei uma coisa nele, né? Nossa, é muito maneiro! Olha aí a última peça! Yeah! Dá pra voltar lá e montar o trem, será? Onde voltar lá? Por aqui? Tá lá no trilho do trem, aqui, ó! Ó, já pega ovo aí! Aqui! Aqui pegando mais ovo aqui! Nossa, tipo, eu tô carregando o trem inteiro aqui, ó! Eu tô de boas! E aí? Não é aí, então? Não dá! Não dá! Ou tenta arremessar pra ver se não vai uma peça! Ah! Saquei! E aí? E aí? E aí? Ó, tu não tem como escolher qual que tu vai jogar? Ah... E aí? 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 Ah, legal! Não subir no Phryton! Oh! Não tô no meu lugar aqui! I eu tô nessas costas técnicas! Sério! Tem um vagão inteiro ali! Achou! Ah, que linguinha! Manero! A gente tem que fazer alguma coisa enquanto isso! H Wh!! Eu acho que não... Eu acho que sim! Tá achando a gente muito! H 보니까! A gente vai lá pro fundo! Ali, ali ó Aí, era a última A gente deve ganhar um bônus Porque a gente conseguiu todas as flores E se eu jogar ali ó Chegamos Aí Conseguimos Achei maneiro demais Aqui que deu pra jogar até agora Achei legal Corrida na estação de trem A gente conseguiu um monte Então ganhamos um bônus Para conseguir mais de 100 A gente conseguiu 20 de 20 corações Só faltaram alguns avinhos Vermelhos Ah, não tá bom já Olha Um cachorrinho Nossa, são vários Queria montar nele Eles querendo apertar Olha o que a gente vai fazer Vai voltar pro mapa do mundo Ou ir buscar os cachorrinhos Acho que iria voltar pro mapa do mundo A Gabi não se sensibilizou Com os cachorrinhos fofinhos ali Eu tô querendo uma lembrancinha local Eu gostaria de algumas vacas Eu gostaria de algumas vacas por favor Acho que 5 já servem Eu vi várias delas nos campos Você pode coletar 5 pra mim Se você virar uma é só arremessar um ovo Nela A gente já tinha pego um monte de vaquinha Mas vamos ver então Tá, então o que é que tem que fazer? Tem que procurar 5 vacas Tá, daí não precisa ficar agora indo devagar Dá pra ir bem rápido Não, dá pra ir rápido Olha lá, lá tem uma já Olha aí, ó Ameja correndo Indo rápido Tá, já foi uma Lá tem outra Deixa eu pegar ela Ai, tô sem um Vamos tentar conseguir Ai, ai, tem um inimigo Tá Aê Boa Daí que eu acho que não dá pra matar não Eu gosto de ser ousada Tem que ficar ligada aí nas vaquinhas Nas vaquinhas É, eu viajando aqui Não se perde, olha o trem Não tem no trem uma vaquinha, né Não Lá Tá, lá tem a vaquinha Tá lá, lá É Ah, tudo tá saindo Aham Não, tem que vir pra cá Opa Eu queria pegar um ovinho Aê, quantas? Três vacas Ah, foram três Beleza Olha lá a vaca Olha lá Boa Boa Falta mais uma Então Ali E aí E aí Legal, hein Tá, conseguimos O que a gente vai ganhar de prêmio aí? Alguma coisa Você encontrou algumas vacas pra mim Ó, com agradecimento pela ajuda Eu vou dar um presente pra você Isso aqui Aí Aí Esse é chamado Formos do sorriso Se você coletar algumas flores, né Você vai conseguir acessar novas áreas Ó Eu vou até mostrar alguns outros lugares Pra você Deixe você por aí Nossa, que bonito Acabou a versão demo, galera Ai, sério? Não Eu jurei que era uma fase Aquela bola colorida Só na versão completa Eu preciso da versão completa Ó, esse game vai sair agora em março ainda, né Então tem que ficar ligado aí Quem quiser conferir a versão completa do game Nossa, eu quero muito jogar Nossa, tá muito bonito, hein Tem que ver que dá pra subir num cachorro meio bulldog, né Olha aí, nossa A Nintendo capricha demais, né O visual dos games de plataforma da Nintendo São sensacionais, né Olha aí Eu preciso Não, eu sei que é bem estilo de jogo que a Gabi gosta Então certeza que a Gabi vai querer jogar na versão final Certeza Aqui no canal, né E fazer live também E fazer live, né Então a galera quiser ver a gente jogando aí Conferindo as lives e aqui no canal, né Yoshi's Crafted World Galera, acho que vamos ficando por aqui, né A gente vai fazer análise só da versão completa desse game, né Por enquanto foi pra dar um gostinho aqui Espero que a galera tenha gostado aí E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti